Dizem-nos que esta tabela aqui define a função f. Bem, para cada valor de x, para cada um destes valores de x, esta tabela diz-nos qual é que é o correspondente valor de f de x. Depois perguntam-nos, de acordo com a tabela, f é par, ímpar ou nenhuma delas? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos. Então, vamos recordar aqui a definição de função par. Nós dizemos que uma função é par se f de x for igual a f de menos x. Este é o caso em que a função é par. Se f de x for igual a f de menos x. Depois, se f de x for igual a menos f de menos x, ou o que é equivalente a dizer que menos f de x é igual a f de menos x, se uma destas coisas acontecer, então nós dizemos que a função é ímpar. Se nós tivermos uma função f que não verifica esta igualdade, nem verifica nenhuma delas, não é uma coisa nem outra, nem é par, nem ímpar. Então, vamos ver o que é que temos aqui. Reparem que no ponto x igual a menos 7, temos o valor de f de x como sendo menos 1. E depois, no ponto 7, que no fundo é o negativo de menos 7, o valor de f de x é também menos 1. Então, pelo menos de acordo com este valor aqui, a função parece ser par. Vamos ver aqui em menos 3. Em menos 3, o valor de f de x é 2. E em 3, o valor de f de x também é 2. Também parece indicar uma situação onde a função é par. Reparem que existe aqui uma certa simetria entre os valores de f de x para os valores de x negativos e para os valores de x positivos. Neste caso, claramente, segundo a tabela, a função é uma função par. Vamos preencher esta opção aqui. Esta é a opção correta. Muito bem, vamos fazer outro exercício. Então, mais uma vez, temos uma tabela que define, de certa forma, aqui a função f. E queremos ver, de acordo com esta tabela, se f é par, ímpar ou nenhuma delas. Muito bem, se quiserem, parem mais uma vez o vídeo e tentem resolver sozinhos. Então, reparem, para x igual a 5, f de 5 é 2. E para x igual a menos 5, para x igual a menos 5, o f de menos 5, o f de menos 5 é 0. Então, reparem, se a função fosse par, aqui o f de menos 5 teria de ser igual ao f de 5. Teria de ser igual a 2. E se a função fosse ímpar, o f de menos 5 teria de ser igual a menos o valor de f em 5. E seria menos 2, mas nunca 0. Neste caso, é uma situação em que a função não é par nem é ímpar. Esta é a opção correta. Muito bem, vamos fazer ainda mais um exercício. Mais uma vez, temos uma tabela que define aqui o valor da função em alguns valores de x e queremos ver, de acordo com esta tabela, se f é par, ímpar ou nenhuma delas. Mais uma vez, parem o vídeo e tentem fazer sozinhos, se quiserem. Muito bem, então vamos começar por observar aqui este valor. Reparem aqui em x igual a 4. Em x igual a 4, o f de 4 vai ser menos 8. E agora vamos ver o que é que acontece aqui em x igual a menos 4. Reparem, em f de menos 4, em x igual a menos 4, o valor é 8. Então, temos aqui o valor 8. Reparem que é igual a menos f de 4. Ou seja, segundo aqui estes dois valores, o valor x igual a 4 e o valor x igual a menos 4, isto parece indicar que a função vai ser uma função ímpar. O valor em f de menos 4 vai ser igual a menos o valor de f em 4. Mas vamos ver agora o que é que acontece aqui em x igual a 1. f de 1 é igual a 5. E agora vamos observar aqui o que é que acontece em x igual a menos 1. f de menos 1 é igual a menos 5. Então, sim, parece que a função é mesmo ímpar. Reparem que o f de menos x vai ser igual a menos f de x. Pelo menos, neste caso aqui, para x igual a 1. Finalmente, vamos ver o que é que acontece aqui no ponto zero. Bem, em zero, f de zero, segundo a tabela, é igual a zero. Então, nós podemos perguntar-nos, será que f de menos zero é igual a menos zero? Sim, claro que sim, porque menos zero é zero. Então, isto pode ser visto como menos f de menos zero. Porque f de zero é zero e menos zero é zero. Ou seja, esta igualdade ainda é consistente com o facto de termos uma função ímpar. Claramente que a resposta aqui é esta. Esta é a opção correta. Design Comercial